Tem isso na Netflix, ela menciona isso, é o gringo, já tiraram na Netflix Tudo que tem de algum nível de decência é tirar, às vezes um filme, se vocês quiserem assistir, a gente não menciona no livro não Mas eu acho que é o manual, o suprimo de ser esse homem, assista o poderoso chefão do início ao fim dez vezes, velho Aquele filme é foda, velho, e porra, inclusive ele explica como é que a gente deve se comportar em relação à guerra A maior traição do Michael, o Michael foi expulso da família porque serviu à guerra Porque se você é um traidor, você vai estar aleijado, você vai ser um peso na sua família que criou você Você deve a lealdade à família, não ao país O país se lhe educou, o país se lhe alimentou, na Europa, quando eu morei na Europa Os europeus lá eram mais leais, eles diziam que pagavam imposto de renda com mais alegria do que ia ter que sustentar o pai e a mãe Quem pagou o estudo dele foi o governo, não foi o pai e a mãe Quem pagou a saúde dele foi o governo, não foi o pai e a mãe Quem garantiu o emprego dele foi o governo, não foi o pai e a mãe Não é à toa que diversos autores comunistas encontram na família A pior barreira para eles poderem avançar Por isso que a destruição da família é o principal objetivo dos caras Porque se você tem a destruição da família A pior barreira para eles poderem avançar